O reverendo Dom Germano Penemote, nomeado pelo Papa Francisco em junho último, foi ordenado hoje sábado, nuncio apostólico para o Paquistão, durante uma missa de consagração episcopal, decorrida na cidade de Ondjiva, província do Cunene. Dom Germano Penemote, nasceu em Undobe, província do Cunene, em Angola, 24 de outubro de 1969. Foi ordenado sacerdote a 6 de dezembro de 1998, na missão de Omopanda, a 10 quilômetros de Ondjiva. Quanto a Pietro Parolin, nascido em Chiavon, Veneza, na Itália, a 17 de janeiro de 1955, recebeu ordenação episcopal das mãos do Papa Bento XVI, a 17 de setembro de 2009, na Basílica de São Pedro, em Roma. Antes disso, havia ocupado, entre 30 de outubro e 17 de agosto de 2009, o cargo de subsecretário da Sessão para as Relações com os Estados, a mais alta posição na diplomacia da Santa Sé, após as funções de secretário de Estado da Santa Sé e também para as Relações com os Estados.